Uou! Peraí que eu esqueci meu microfone Agora vai hein meu mano Satisfação meu nome é TH pra quem não me conhece E eu estou aqui para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Hoje nós estamos aqui pra ver as rimas Mais engraçadas As respostas mais engraçadas na verdade As vezes o MC manda uma E não conta com aquela resposta engraçada Que até o próprio cara que mandou a rima Dá risada, porque batalha tem dessas vezes né Nem sempre é só seriedade Então muito obrigado aí pela sua presença aqui Se você quer receber um salve, deixa o seu nome no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você aqui nos próximos vídeos Muita satisfação de verdade E desce o like hein mano, pra ajudar a gente na meta de um milhão Nós tá quase lá, o bagulho tá muito louco Dá uma força, tamo junto aí quebrada, bora de vídeo O cara só aumentou as tatuagens Tá ligado? Eu tô tranquilo Cristal é minha raiz, mas não foi só as tatuagens E o tamanho do nariz E que a Babilônia queima Pelo menos não passou os anos e não virei Personal Trainer Oh, oh, oh Oh, oh Suavidade Eu chego na parada Eu sou o Personal Trainer Da sua namorada E aí Mike, vamos te resolver Agora eu não complico Como que é andar com o brinquedo Pra ele se sentir mais bonito E você que é o cara mais feião Não se sente bonito nem ser saco tubarão Como eu faço sucesso ético, então eu sou feio Agora você é frio, só que plasmático Sabe por que eu tô falando? Você é feio ao quadrado Você seria o quarteto fantástico Tá bom, mas você é muito feio Fala pra geral, digi planeta, você veio Eu sou feio, mas eu vou além Por que você quer saber o endereço Se você mora lá Quer competir, quer mais feio? Não tô entendendo Fui da ideia na cadeirante e a mina saiu correndo Tem maldade, lima do nosso Você sai mais feio que eu por causa do seu bigode Isso é estilo, pai Demorou, demorou Você deu ideia na mina? Nem isso eu tenho coragem Aí você vai ver que a rima já repara A mina disse, nossa, você é bonito por dentro Por isso que eu dei a ideia com o raiozinho na minha cara Só que eu sou mais feio ainda no verso que eu não palpito Nem a minha mãe me chama de bonito A minha mãe já era diferente, ela mentia Falava que eu era bonito, seria modelo Só que eu fui falar Demônio Fashion Week E eu ganhei o Demônio Prêmio Mais Feio Ela cantava, a cuca que vai te pegar Cê sabe pode pagar, rimando aqui com a bora Ela cantava, a cuca vai te pegar Aí eu cheguei na cuca, mas não entomei um fora Só que mano, cê sabe, você é uma vaga Só que mano, cê sabe, você é uma vaga Sou yoga, ali tá o Jedi E aqui tá o Chewbacca Aí, seu pai sumiu, mas insano e controverso Cê não acha ele, ele tá me lembrando o papo rap Mais rap da do universo Aí, cê é uma vaga que não é igual de vida Aí, ó, ó, ó Cê diz, você deu mole e você cai Assisto Daruari e eu sei que o Darth Vader é meu pai Então já vou começar cheio de ódio, meu parceiro Só não tô com mais ódio do cara que corta teu cabelo Cê tá ligado no 220? Ah, 220 eu não cheiro pó Eu gosto é de cheirar a calcinha da vovó Calcinha da vovó que é sem treta É o que quer com as coroas, é safadão Barba do calcinha preta Na moral, cê sabe que eu te gasto sempre no instrumental Ah, e é por isso que eu demonstro proceder Você gosta da coroa e ela não gosta de você É tudo uma rima O bagulho é muito sério, sabe que eu elevo o clima Mas no verso cê tá ligado que você não tem feito É amigo do seu Jorge e ele é amigo da tua mulher Ele falou de carne e agora eu não sou carrasco Já achei a orelha que vai habanar o churrasco Tá ligado nem meu mano que eu faço ver se o que agora não desaba Se habanar com essa orelha o cheiro para enfim da molhangaba Olha o tamanho dessa orelha, você tá ligado que eu não sou pivete Para esse ata power que eu vou colocar o vinagrete Essa aqui é a nevada É o que se farofinha da quebrada Tá ligado mano que eu vou ir mano perante a disciplina Zum, 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 fez um furacão patrina Aí, aí, aí Pите no banco Jackson, você é escuro Sai daqui e faz mu-off em direção do pai do seu E aí O quanto vai O qual vai E eu estou lá no repedo Eu vou no mu-off Timar que tá na vez Ah, você tá ligado Hai, hai, hai Eu falhei, o nome da minha irmã é Paulão O irmão aqui tá na frente, tremendo assim logo Tá ligado o mano, eu faço o museu de mansão Não peguei o pau no saia da jauna No dia que eu comi ela, o traveco virou paula Eu cando o traveco, eu chego só Pera aí Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro Agora vamos pensando como é que eu sou verdadeiro Vou contar uma história longa, meu mano, eu tenho argumento Antes dele pegar, eu cheguei lá dentro Aí ele disse, calma, deixa eu terminar minha história Calma que isso é só um passo, eu vou terminar a trajetória Aí ele foi lá, chupou, beijou e colocou nela Tranquilo, vou falar isso que eu estou lá na favela Depois ela engravidou, pariu o neném, nasceu com a cara pra dentro Mano, primeiramente o Nelt Breka Primeira vez que eu conheço um samurai careca Eu vou matar o samurai careca Mano, eu vou chegando, mandando na improvisada Eu não sou careca na parada Se diz que eu sou careca, acho que tô olhando pra cabeça errada A natureza me marca, eu não sou prepotente Só me ganha na beleza se o Johnny fosse seu oponente Parece até o Coringa do baralho Pareço tanto Coringa do baralho Implantação de Johnny é micinel espantalho Mano, falam de pegamina, natividade Já inventaram o Tinder lá na maternidade Doente do civil, mano, cê sabe, não se viu Hoje vai pra carta capital, julgamento infantil Boi, teu Tinder é versão infantil na moral Quando você entrou no Tinder lançaram a versão Globo Rural Mano, cê não entendeu, por que então não se engane o tanto que cê bateu E aí, meu camarada, você deu algumas risadas aí com essas rimas? Cê é louco, o bagulho é louco, o bagulho é louco Vamos pra nossa lista de salves aqui, ó Que é o seguinte, mano A gente vai mandar o salve porque a gente sente o rap na pele Realmente é na epiderme Por isso que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui, ó É pro Riquelme Satisfação, meu mano Tamo junto aqui Todo dia, todo dia, sem xilique Logo depois do Riquelme eu vou mandar um salve pro Felipe Tamo junto aqui, batendo todo dia forte nos vídeos Como se fosse o Mike Tyson Por isso que hoje, depois do Felipe O salve vai direto pro Julio Michael Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até a próxima É nóis Tchau